E aí pessoal, belezinha? Comigo tá tudo jóia, apesar do calor infernal que tá fazendo em São Paulo. Eu tô há uns 20 minutos tentando gravar, mas o vizinho não para de acelerar o carro, então eu vou ter que gravar porque hoje eu tenho uma missão muito, muito ingrata, que é tentar recuperar essa belezinha aqui. É o meu pinheiro, ele já deve ter uns 6 anos mais ou menos, e secou muito rápido. Foi coisa assim de duas semanas, pronto, já tava desse jeito aqui, seco. Tava conversando com o meu cunhado, que trabalhou durante bastante tempo numa floricultura, e eles viviam recuperando esses pinheiros. Então podem ser três coisas. Primeiro, excesso de água, porque como ele fica aqui sem proteção nenhuma, tem chovido muito em São Paulo já há bastante tempo, o vaso vivia encharcado de água e o prato dele encharcado. Então eu imagino que as raízes possam estar ali cheias d'água, né? Pode ser também o vaso muito pequeno e uma planta dessa altura aqui, 3 metros, né? A raiz já deve ter crescido tanto e ela tá compactada e isso tá fazendo com que ele morra, né? E pode também ser fungo, né? Eu espero sinceramente que não seja fungo, que seja só a raiz que tá compactada ali e isso tá fazendo com que ele morra. Eu dei uma lascadinha no tronco ali e aparentemente a planta ainda tá viva. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um plástico aqui na frente de casa, vou carregar o vaso pra lá e vou tentar tirar o pinheiro de boa. Se não der pra tirar, o meu cunhado até me explicou a técnica, vou com uma espátula tentando tirar as raízes que elas devem estar coladas no vaso, né? Vou tentar até com serrote, né? Pra ver se eu tiro. Se não conseguir, vou ter que sacrificar o vaso e acabar quebrando ele. Mas o mais importante é que eu consiga recuperar esse pinheiro. Fica comigo, acompanha comigo todo esse passo a passo, por quê? Depois de eu fazer todo esse procedimento de tentar recuperar o pinheirinho, eu vou gravando dia a dia, pelo menos durante um mês, pra poder mostrar se eu conseguir recuperar ou não. Mas é tudo nesse vídeo aqui, tá bom? Você vai ver todo o processo do começo até o resultado final, se deu pra salvar ou não. Bora lá comigo? Tchau, 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 tchau. E aí, gente, existe esperança. Dá uma olhada só, que tem uma pontinha verde aqui. Então isso quer dizer realmente que a planta não morreu. Então, bora continuar. E aí, gente, tem uma olhada só. Olha o que eu encontrei agora, pessoal. Vestígios de coxonilha. Será? Será que foram elas que fizeram isso? Não, eu acho pouco provável. Eu acho que o que aconteceu mesmo foi a questão da raiz estar muito socada aqui. Eu já passando a espátula e depois o serrote aqui pra tentar desgrudar a raiz do vaso, já deu pra perceber que tem bastante raiz e ela tá muito socada. E olha a questão da água, como tá a terra aqui em cima, ela tá muito úmida. Então deve ser isso. A água da chuva também deve ter contribuído com isso. E aí, gente, tem uma olhada só. 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 E aí, gente, tem uma olhada. E aí, gente, tem uma olhada só. E aí, gente, tem uma olhada só. E aí, gente. E aí, gente, tem uma olhada só. E aí, gente, tem uma olhada só. E aí, gente. E aí, gente, tem uma olhada só. 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 E aí, gente, tem uma olhada. E aí, gente, tem uma olhada só. 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 E aí, gente, tem uma olhada. E aí, gente, tem uma olhada só. E aí, gente, tem uma olhada. E aí? Eu esperava que ele tivesse mais verdinho, porque assim que eu encontrei ele há duas semanas atrás, quando eu fiz o replantio, mas sei lá, aparentemente a situação não está muito boa para esse meu pinheirinho não. Esse aqui é o estado do tronco, esse amarelado aqui é da serrinha Starrett que eu usei. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa poda aqui, colocar o outro galho, esse galho aqui para ver se eu faço uma muda, não estou com muitas esperanças não, mas tudo bem, vou fazer também uma vitamina para colocar aqui na terra, eu já tinha feito uma vez e vou fazer de novo e vou mostrar para vocês. Música 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 Bom gente, por hoje eu acho que é só. Pôdei o pinheirinho, dei a vitamina que ele precisava, não tem muito mais que eu possa fazer pelo menos nesse momento, eu vou continuar estudando a respeito, acredito que eu deva ter dito no vídeo que eu procurei incansavelmente na internet, no Youtube para ver se alguém me dizia se eu poderia cortar os galhos do pinheirinho, não encontrei essa dica em nenhum lugar. Então eu fui meio pelo feeling, assim, dei uma boa podada e vamos ver o que que vira aí. Essa ponteira que eu tirei dele, eu não vou replantar, até pela falta de espaço, né, eu aqui estou ocupando o espaço do vizinho em colocar a planta na frente da casa dele, já que na frente da minha casa não dá. Mas o vídeo continua, eu vou ficar agora monitorando e retorno daqui algumas semanas, só para finalizar esse vídeo e dizer se deu certo ou não. E eu espero que tenha dado certo, se não deu certo, tem que comprar uma outra tuia e tomar mais cuidado com ela e prestar atenção nos sinais que ela vai dando, né. Essa daqui ela secou muito rápido, foi coisa de uma semana, dez dias, no máximo ela secou por completo. Vamos ver, vamos torcer para que dê certo, você vai ficar sabendo se deu certo agora. Pois é, para você o tempo não passa, né, só que para mim já fazem 45 dias desde o replantio da minha tuia, que eu chamo insistentemente de pinheirinho, né. Mas já tem 45 dias que ela foi replantada, quase 30 dias que eu fiz a poda e joguei a primeira leva de vitamina, né, que aliás eu gravei, eu fazendo a vitamina, só que esqueci de ligar o microfone, né. Mas ela foi feita com casca de ovo, casca de banana pelos minerais, né, e um pedaço de casca de laranja, que pela acidez da casca da laranja, para tentar combater qualquer fungo que pudesse vir a ter nas raízes dela. E aí, é uma saga, né, estou tentando a todo custo salvar essa minha tuia, acho que o objetivo não só do canal, mas meu também é investir para fazer com que ele não morra, tá. Estou meio sem esperança, só que ontem eu dei uma olhadinha aqui, estava muito sol, né, eu dei uma olhadinha aqui, como eu faço todos os dias, e eu tive a impressão de ver um brotinho verde, bem pequenininho, só que estava muito, muito sol incidindo direto nele. Então, eu falei, mais tarde eu venho olhar, só que aí choveu, ventou muito, tem chovido bastante em São Paulo, tem ventado bastante. Então, acredito que esses pedacinhos de ramos aqui, ó, eles tenham acabado forçando o, como é que se diz, o brotinho, e ele deve ter caído. Talvez eu encontre por aí se ele estivesse verde ainda, né. E o que eu vou fazer agora, eu vou dar uma talhada no tronco, para ver se ele ainda tem vida, né, se ele está verdinho. E eu acho que eu vou precisar, acho não, eu vou ter que fazer uma, um ataque pesado, né. Eu tenho aqui uma mistura de água com boro, né. O boro é um mineral que é muito utilizado em conjunto com o cálcio, em grandes plantações, para acelerar e para ajudar no desenvolvimento das plantas, né, principalmente as comestíveis, né. Então, eu vou, eu fiz essa, meio no olho, porque eu não encontro em lugar nenhum, em lugar nenhum, a medida correta. Então, eu fiz algo que eu julguei ser boa em questão de quantidade, porque ele é um mineral muito forte, né. E como não é uma planta frutífera, né, então eu não vou me alimentar dela, né. Então, eu não fiquei muito preocupado com isso. A gente utiliza muito o boro em plantações de couve de bruxelas, sabe. Vou colocar na tela aí uma couve de bruxelas. É uma couvezinha desse tamanho aqui que, nossa, é maravilhosa. Precisa fazer uma salada, assim. Quando eu ia nos bufês de churrascaria, sempre tinha, né. Só que hoje é algo bem proibitivo, né. E se você for procurar pra comprar, você vai pagar, sei lá, 20, 30 reais, 200 gramas de couve de bruxelas, né. E eu tô pra plantar também, porque eu já plantei uma vez, só que pela falta do boro, as folhas não se transformaram em... na couvezinha. Porque o que acontece? Ela cria a folha e a folha, ela vai entortando, vai entortando pra dentro, e aí ela vai se enrolando e ela cria essa frutinha, né, vamos assim dizer, né. E olha o sol, de novo. E pelo jeito do céu, vou te mostrar já. Olha como é que tá. Daqui a pouco a gente vai ter sol e chuva. Então eu vou dar uma talhada aqui no tronco pra ver se... como é que tá a situação dela. Arrancar essa folhagem, essa forragem aqui. Jogar a água com o boro aqui. E aguardar mais um tempo, né, depois que eu fizer isso, eu volto daqui, sei lá, daqui uma semana, dez dias, pra ver se deu resultado. Bora lá comigo nessa saga? É, aparentemente tá... tá seco, tá muito seco, não tem nada de verde, não tem umidade. Mas vamos lá partir pra jogar o boro nela, né, não vamos desistir. Então, vamos lá. É, hoje tá frio. Hoje é 18 de junho de 2022. Dá só uma olhada como é que tá o céu. Pois é, são 15 graus. Tá fazendo 15 graus aqui em São Paulo. E eu comecei a gravar esse vídeo no dia 25 de janeiro, ou seja, semana que vem faz cinco meses que eu tô na saga pra tentar recuperar o meu pinheirinho, que não é um pinheirinho, eu chamo de pinheirinho, mas é uma tuia-limão. E não tô com esperança nenhuma. Tenho zero vírgula alguma coisa de esperança, porque durante esses meses eu tenho travado uma batalha diária de arrastar esse vaso pra que essa tuia possa pegar o máximo de sol possível. Tenho regado, colocado adubo, mas ela não consegui recuperar. Infelizmente não. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhada. Eu vou dar uma talhada no tronco dela pra ver se tem um pouco de seiva, se tem um pouco de vida. Bora olhar. Pois é, gente. Infelizmente não deu. Só vai ficar saudades da minha tuia aqui do lado. E eu fiz o máximo que dava tudo o que eu aprendi nesses meses aí. Procurei incansavelmente literatura pra poder tentar salvar essa tuia, mas não deu certo. E parando pra pensar, acho que foi uma somatória de duas coisas. Primeiro que a raiz estava sufocada, porque o vaso era muito pequeno. e nós passamos aí por um período de bastante chuva, encharcou demais o vaso. Eu não percebi. E a raiz deve ter apodrecido. Então, o que eu precisaria ter feito antes seria ter passado ela... Teria sido passá-la pra um vaso maior pra que a raiz tivesse mais espaço e ter ficado atento com essa questão da água da chuva. Não sei se eu vou comprar uma tuia nova, se bem que é tradição aqui em casa, desde que nós mudamos aqui há mais de 20 anos. Todo Natal teve uma tuia aqui, mesmo que mudinha. Então, como a gente está em junho, talvez eu até vá comprar uma nova e ficar mais atento agora, já plantá-la direto num vaso bem grande, porque essa estava com mais de 3 metros de altura. E é isso. Agradeço por você que me acompanhou durante toda essa saga aí. Fica só a saudade, então, da minha tuiazinha. Mas bora lá. Bora lá, porque sábado que vem tem mais um vídeo. Espero que você tenha gostado de me acompanhar. Se gostou, deixa o seu joinha. Se não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Ricardo Marques. Se inscreve aí, que sábado que vem, ao meio-dia, tem mais vídeo aqui na Fazendinha do Ricardinho. Abraço pra você. Tchau. Tchau. Tchau.